O Pleno do Tribunal de Justiça julgou embargos interpostos pelo Estado de Alagoas em disputa com servidores da Assembleia Legislativa. Por unanimidade, os desembargadores decidiram que a Assembleia está desobrigada de pagar retroativos do reajuste salarial do período entre a decisão judicial que concedeu aumento e a efetiva implementação da folha de pagamento. Esse é um dos destaques da Semana do Judiciário. Na última semana, o Pleno do Tribunal de Justiça de Alagoas julgou diversos embargos à execução interpostos pelo Estado em disputa com servidores da Assembleia Legislativa. Por unanimidade de votos, os desembargadores decidiram que a Assembleia está desobrigada de realizar pagamentos retroativos ao reajuste salarial de 102%. Essas receitas são referentes ao período em que uma decisão judicial concedeu o aumento e a efetiva implementação na folha de pagamento. O presidente da Corte de Justiça Alagoana, desembargador José Carlos Malta Marques, recebeu o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Guilherme Calmon, para acertar detalhes da realização do mutirão carcerário em Maceió, que acontece entre os dias 4 de novembro e 6 de dezembro, na Escola Superior da Magistratura de Alagoas. O objetivo desse mutirão é relatar o funcionamento do sistema de justiça criminal de Alagoas, revisar prisões e fazer propostas aos órgãos que compõem esse sistema, visando o seu aperfeiçoamento. O conselheiro Guilherme Calmon também participou de uma vistoria na obra do presídio do município de Craibas. Junto a ele estava o juiz auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Emmanuel Doria. O objetivo da visita foi conferir o andamento da construção da unidade prisional, verificar as condições das instalações e a adequação às exigências da lei de execuções penais. Aproveitando a chegada do Dia das Crianças, a juíza da comarca de São Sebastião, Joyce Araújo, distribuiu mais de 100 presentes para crianças abrigadas no Lar de Maria, instituição beneficente localizada no próprio município. A festa de entrega dos presentes, todos comprados pela magistrada, servidores da comarca, advogados e comerciantes locais, também contou com a presença de um palhaço que fez a alegria das crianças. Legenda Adriana Zanotto